Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Teu pai era seu paulino? Meu pai era palmeirense. Tentava me dar porquinha até umas horas, eu falava, nem, nem, não vai. Ainda bem que teu pai já foi, né? É, a gente, a boquinha dele, a boquinha dele, engole, 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 eita. A gente torce, imagina, seu João é, a gente torce, você lembra dele? Caralho, eu conheci, ele foi o único da internet brasileira que conheceu meu pai. Quantos anos você tinha? Eu tinha um, caralho, eu tinha uns nove, 2005, né? Foi, 2007 ele morreu. Então eu tinha dez anos, dez anos, 2006, 2007, dez, onze anos. Ah, entendi. Seu Joãozinho. Ó, o que que é isso? Mas o time a gente só torce com quem convive, né, mano? Aí não... É verdade. Não virei palmeirense. Você virou... Entendeu agora? Virou rival, né? É porque minha irmã, minha irmã vinha muito de São Paulo. O resto da família é tudo São Paulinho. Ó, teve um menino lá embaixo, mano, ele me encontrou, ele disse que ficou umas três horas aí, que ele queria muito entregar um desenho, fez um desenho meu, muito obrigado. Ele não botou nome aqui, né? Ô, Igor. Ô, Igor. Mas você tá banca ela. Filha da puta. Ah, mano. Tá parecendo um boneco em Flávia. Você tá banca... Não... Ô, mano. Não, 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 mas da hora. Não, 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 não. Que filha da puta. Dá aqui meu desenho. Mostra vocês agora. Ô, mano. Não era isso aí que eu queria, não. Ficou foda, ficou foda. Aí, mas puta. Mano, ficou muito foda. Mostra a vocês agora. Obrigado, meu irmão. Olha aí, tem o arroba dele ali, ó. Tem o arroba dele, ó. Pera aí, vamos mostrar uma segunda, depois a gente já divulga o arroba dele pra todo mundo ir lá. Que peso. E, mano, começa a vender. Esgraçado. Olha lá. Olha o mítico, olha o olho do mítico. Eu tô todo torto, caralho. Ó, mas ele fez um trapézio mimoso ali, ó. Tô com trapézio pra menos, caralho, obrigado. Ah, viado, você tá chateado aqui no desenho, hein, mano? O podcast mais zica do Brasil, mano. Caralho, mano. Ele botou igual no canto aqui que ele falou. Dá aqui, mano. Fala a foto, senão vou desenhar o outro. Não vou desenhar o resto, hein, não. Vou colocar ele no canto da parede. Olha a minha corrente debaixo do Nike. Mas pô, pior que fica igual, mano. Que bom, nós deveríamos enquadrar isso aqui e pendurar no podcast. Vamos enquadrar? Vai pro estúdio novo. Vai pro estúdio novo. Não, não, não. É sério, produção. Ó, Ale. Enquadrar isso aqui que vai ficar na nossa parede. Eu juro pro YouTube que é mais sagrado, mano. Esse CD-zenho é foda. Ai, mano. Eu não queria... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Isso aqui é melhor que você tivesse em pausa. Cara, eu tô tentando segurar, mano. Mas é bom. Entendeu? É ótimo. Bota aqui, mano. Bota aqui. Nenhum outro desenho ia me divertir quanto esse. Aqui. Vamos deixar aqui. Não, vamos enquadrar os dois. Olha o cara passando no marco. Olha mais detalhe. Olha mais detalhe. Você deixa a gente enquadrar os seus? Por favor. Pra gente levar pro novo estúdio. Olha o meu nariz. Ai, cara. Eu ri igual um porco agora. É, o Banguero eu não tinha reparado, mano. Olha, ó. Ele não desenhou você hoje em dia. Isso aqui é a época que você tinha... Você parecia que... Eu tô com aqueles finis de vampirinhos. Nossa, mano. É verdade. Você tá com os canininhos. Eu tô indo lutar MMA. Eu botei o protetor bucal. Olha o Jordan, do Paris Saint Germain. Esse aqui, ó. É uma formiga. Ah, mano. Deus abençoe. Qual que é o arroba dele? Ki... Kiire OFC. Kiire OFC. Com K. É Ki... K-I-R-E. Kiire OFC. Vai todo mundo agradecer ele por esse momento de diversão que ele trouxe para a gente. Mano, não tem porquê, mano. Dá pra ler. Ale, vem aqui buscar pra guardar, pra enquadrar isso aí. Mas é pra guardar, mano. Tu vai levar o seu? Cês vão enquadrar? Ou cê quer que a gente... Enquadra lá pra mim ou eu pago a minha parte? Não. Vai ter um trabalho só. Não, não. Não, não. Fica aqui. Não pode pagar. Tá bom. Vai enquadrar pra pular no nosso estúdio. Põe, põe, por favor. Teste aroma, não paga. Mas aonde arka, pole, pls. Põe... Põe de quem não precisa. Não... Já cuk frequently óculos... Lua me musi me vai原因. Porig émelhora porque...